Ah, aqui é a semana dos crias, rapaziada, joga o dia que quiser, joga pra ganhar. Vamos ver o que é melhor, tamo aqui no PEC semanal. Trava não, sapinho lá. Vale tudo. Vou lançar a barata, pô, me julguem. Começou ruim, mano. Até jogar uma maçã na barata, filho. E aí, cabalo manco, tudo bom? Boa, Guilherme. De que anime é essa música? Se pá, nem é de anime nenhum, mano. Suaveira, aí sim. Tô vendo no carro, mó dor de cabeça. Que isso, bebê. Fica vendo live no carro, não, tá maluco? Tá dirigindo? Esse é o famoso louco, mano. Quando eu falo que o cara é louco, é isso aí, velho. Ele é louco! Overlord? Não conheço, não. Pô, terminei Jujutsu, hein? Pô, mano. Que anime bom, cara. Ai, terminei hoje e assisti o filme também. Puta anime bom, velho. Recomendo. A geral já assistiu, né? Só que eu não assisti. Que joanã não, bebê. É ruim o anime, meu overlord? Tá, 150 isso aqui. Formiguinha. Formiguinha. Dragão babado, não, né? Vou lançar o mico. Vou lançar a micola. Tu dirijo não, tá maluco? Ah, tá, pô. Para, Batatão. Olha o nome do meu time. Ah, bebê. Geralmente eu não vejo o nome de ninguém, não, bebê. Porque aqui, ó... Até eu achar teu nick aqui, bebê. Tem que ver um monte de nome. Ah, o Bambu Murcho. Geralmente a rapazada fala no... Quando a rapazada pega o nome engraçado, fala no chat, tá ligado? Batatão, meu nome é Bambu Murcho. O bom, mas o anime é Isekai. O que é Isekai, mano? Não gosto de Jujutsu. Prefiro o Chance of Mare. Mas não tem anime, né? Vendário frouxo. Eu escolhi meu nome? Nem lembro de pegar o nome, mano. Nice. Eu pensei que era a abertura de Noragami ou algo do tipo. Não lembrei do Overlord. Eu vou assistir Noragami, mas... Qual é o Noragami? Vou juntar a formiga aqui. Deixa eu ver o que vem aí. Cangas! Posso vender um mico. Vender a barata. Eu vou lançar um Cangas. Ó. Vou fazer uma jogada maluca aqui. Vou forçar o buff, mano. Agora, se vale a pena fazer isso, eu não sei, chat. Me julguem. Me julguem, chat. É do deuses que... Ah, eu assisti Noragami. Verdade, assisti, mano. É legalzinho, Noragami. Eu não achei tudo isso, não. Mas eu terminei de assistir. É legalzinho. Gosto do anime do slime. Qual é esse? CK é mundinho. Ah, mundinho alternativo. Pode crer, pode crer. É meio memes esse KK, né? Nice. Mas eu assisti aquele Standing on a... É, sei lá. Standing on a um milhão de vidas. É assim o nome do anime. Esse é legalzinho, mano. O NGF. Tem o tio que voltou do ICK e achei esse legal. Eu assisti aquele Rendering Summer. É bom também. Vou pegar um pavão. Virei otaku, chat. F. Virei otaku. F. Hum... Fazer assim, eu acho. Nem sempre que eu peguei o pavão, mano. E aí, Harawa. Tudo bom, querido? Só ReZero curtir. Eu lembro de ter assistido ReZero e não ter gostado muito, mano. O Zeno não é ruim. Mas é que saturou. Eu também acho que saturou, né? Vai ser um ataque há muito tempo. Ih, a fã do otaku. F. Tem um álbum, mala. Álbum de quem também? High Score Girl? Não, nunca que tinha. Tiago. Mas não se iludam, chat. Só assisti a esses animes todos porque tem dublado na Crunchyroll, mano. E eu assisto acelerado, tá ligado? Então, em uma hora, eu consigo assistir seis episódios, mano. Ao invés de três, que seria o normal, né? Assistir legendado em 2x não dá, mano. E sim, as batalhas ficam uma bosta em acelerado, mas... Eu sou psicopata. Vou lançar um tourão, hein? Deixa esse gatinho forte aqui, mano. Mas o canguru é bom. Speedrun. Errei pelo T, são dois. Tipo o Shirata Slime. CK é repetitivo, na real. Eu acho que meio... Acho que saturou mesmo o CK. Pô, o ataque contra o Titan é muito bom na primeira temporada. A segunda é muito ruim. E os outros... As outras temporadas que lançou é tudo horroroso também, mano. O cara lançou o Lynx, mano. Lynx de golfinho. E aí, Raul Shadow? Tudo bom, bebê? Tá na hora de tirar esse pavão. Vou lançar um... Lançar um Gofola, pô. Mas o gatinho bom. No próximo, eu junto. Data. Não sei quem anima esse, meu irmão. Não fala isso. A primeira aqui é pior. Para, a primeira é muito boa. A segunda é horroroso, mano. E tem um de tiro também lá. O que eles entram no mundo de tiro horrível. Entram no mundo das fadinhas horrível também. Tem uns picados por aí que é bom. Mas tem tanto, tanto que é bem fácil achar uns... Ih, Edson, nego. F celular, pô. Jojo? Nunca vi Jojo. Mas eu assisto dublado só, mano. O que tem dublado na Crunchyroll? Eu tô assistindo, pô. Os bons. Para, pode, Edson. Que isso? Lançou o Jojo nível 3? Nossa. O Jojo tem dublado? Ah, na Netflix. Eu não tenho Netflix. Deixa eu juntar aqui. Vaquinha. Vaquinha é meio... Tá bom. Fazer um gatão 50-50, tá, mané? Me chamem de louco. O que eu vou querer agora, hein? Canguru, né? Jojo tá dublado, mas só no Netflix. Jojo é muito bom. Death Parade eu assisti há muito tempo atrás. É muito bom Death Parade, mano. É aquele do... Das cartas dentro dos jogos. A primeira parte da última de temporada da Taka Taka é maravilhoso. Cara, o Taka Taka é muito bom. Eu assisti tudo também, mano. Boku no Hero assisti tudo também. É muito bom. Esses famosinhos geralmente são bons, né, mano? Deve ter os haters, hein? Mas, pô... Cresça, meu Kanga. Cresça! Olha lá o Kanga vindo com a mão. Nossa, mas o gatinho levou o time todo do Mac, velho. Tentei assistir o Jojo One Piece e não foi, hein? Cala a boca, Lúcio. Não vem falar de NFT não, mano. A melhor parte do jogo é a parte 4, pra mim assistir a 5, ó. Putz. Ele é bom. Podia lançar um servo, mano, né? No lugar da vaca. Hum. Fuck. Nossa, não vem nada, mano. Tá na minha coleção. Mangá do Jojo? Eu não gosto de mangá, né? Não consigo ler, não consigo imaginar direito essas paradas que estão acontecendo. Hunter Hunter é bom demais, pô. Acho que eu vou resistir a Hunter Hunter. É de meme, velho. Lançou o Pika! Pelo menos eu snipei o... O... O rinoceronte dele. O rinoceronte não é um escorpião, pô. Tá, isso é bom. Eu vou amarrar ainda. Uff! É, disso que o povo gosta, pô. Disso que o povo gosta, chateado. Agora é só... Passar o turno e ler o chat, né, mano? Antes fosse por causa de NFT, não mulher. Não, não. O cara... O cara... Sofrendo por causa de mulher, mano. É 2022, chate. Só veio o pet horrível. Os caras não com mais de 20. Oro 1. Tá rodando com o pé, bebê? Viado atrás do caga. Bota aí, bebê. Que sorte. Se o anime não foca em romance, já ganha um ponto pra mim. Ela me mima, é a romântica. Mano, como eu consigo ser tão ruim no aquecimento? Bebê, tá rolando com o Ferrandein. Olha lá, o Yato achou um gato dele, pô. Vai estabilizar agora, porque você não morreu. Vai sim, Diver. Eu li o mangá de Hellsing, agora eu tô assistindo o anime. Pô, eu tentei assistir o Hellsing, mas é anime velho, né, cara? Anime velho me dá nervoso, mano. Desculpa aí, pra quê? Eu sei que tem muita gente que gosta, mas pô... Me dá um nervoso, cara. Ih, Fael. Quantas contas você tem, mano? O Alan não é nem... Ih! Pô! Pô! Muito obrigado, Tito! Muito obrigado pelo seu Prime Game, meu bem. Espero que você recuta lá e fique à vontade, mano. Obrigado pelo apoio, velho. Eu odeio romance em anime e mangá também. Isso é um pouco... É porque romance e anime é tudo cringe, né, mano? Ela pegou na minha mão! Não sei se tem um romance adulto de anime. Gin! Olha o Gin aí, ó. É, o bebê falou do tiranossauro com o Bird of Paradise. Vai ser bom esse combo, mano. O Bird of Paradise é o pet novo que anunciaram. Ele é tia 6. Sempre que você gasta 7 gold, ele dá 1 mais 1 pra todo mundo. E você sempre vai gastar 7... Você sempre vai gastar 7 gold, né, mano? Quem fez esse arranhinho em você? Ih, ô, pode ir to no ar. Onde eu te conto essa história? Não manda esse emoji, não, mentes. Fala lá, precisei trocar no céu. Ah, mano. Os caras perdem a conta da Twitch, velho. Faz assim, vai. Alpaca. Podia lançar um cocão. No lugar do gato. Ah, vou deixar o gato. O gato tá muito forte, né? Eu podia até trocar uma maca aqui, mas whatever. Limão é bom. Provavelmente eu só fiz aí porque, né... Não consegui pensar direito. Mas eu provavelmente não vou fazer canguru level 3, não, mano. Romance adulto lembra, né? Helicóptero. Não, não. Pô, que dinho. Você tá pensando em hentai? Mas não é isso, não, pô. Romance adulto de vida adulta, pô. Não... Pogchamp. Que joanão, neném! Olha. O único lugar que é romance certo em anime é hentai. Porque você tem uns... Não, pô. Olha os caras, mano. Olha os caras. Deus perdoe, mano. Tá fazendo um servo level 3, mano. Deus perdoe, pô. 5 centímetros por segundo? Você é hentai? Parece. O mais importante é que não faltou o final. Meus amigos me recomendaram ver Nagatoro. Nunca vou ver romance de mazouquista e sábio na minha vida. Ah, eu acho que tá na lista aqui, ó. Ah, não. É Konosuba. É bom esse anime, Konosuba? Eu tô vendo toda essa lista aqui, mano. Da fotinho. Não sei se é bom. É o single teammate. Eles meio que deram uma resumida parada e focaram no principal. Tem Netflix. Os episódios são maiores que o normal. Tem 50 minutos. É bom? Não tem muita enrolação? Vou dar uma olhada. Mas eu não tenho Netflix. Sei lá, o imitão, mano. Bebê... Me imita não, né, velho? Olha esse limão, velho. Limão carregando. Nice. Agora é só passar o turno, né, mano? Mamaca o T-Rex, filho. Peguei o T-Rex cedo ainda. É só passar o turno. Não deixar 3 de gol de passar o turno. Konosuba é uma merda? Dublado é incrível. Konosuba é mó engraçado? É ruim? Não sei. Eu nunca vi Konosuba. Só sei que tem uma mazokista lá também. Konosuba é bom pra quem é... Pra quem ri? Pra quem ri fácil? Xiii! Konosuba é aquele anime sem noção que mistura personagens burros e RPG. Dá pra assistir. Xiii! Deve ser, ó. Não tive chance de ir pra meu coração. Para, pula, canta! Calma, Cacau. Vem devagar, pô. Será que tem agora? One Piece não tem erro. One Piece é anime velho, né, cara? E tem muito episódio. Preguiça. Mas One Piece... One Piece eu assisti até o episódio 200. Aí eu parei de assistir por algum motivo. E agora pra re-assistir, mané. Pra re-assistir agora, chat. Fala, Bezerra. Que pior pra eu falar, bebê? Um que eu assisti que eu dropei, mané. Cadê? Foi esse aqui, ó. Rorimia. Putz. Nossa. Meu amigo. Tá. Limão no... Acho que limão aqui no serbo é bom também. Olha lá. Vamos manter o gato até o final? Vou, pô. Aqui o gatinho tem a vida de vida, pô. Não é maluco pra mim ainda não, pô. Ramão, obrigado pra eu falar, bebê. One Piece eu li a manga e vi o anime. Eita, esse gosta, hein, mano. Vou morrer no 90 final do One Piece. Ah, Stain Gates eu assisti. É muito bom, Foguinho. Eu tinha que re-assistir o Stain Gates, velho. O Rorimia é muito romance forçado. Dá, não. Pô, muito, mano. Muito. Nossa. Darned Franks? Fala 0 a 1 GT. Obrigado, bebê, pelo follow. Cara, eu fiquei tão forte nesse aqui que eu sou só... Tô só passando um turno, né, mano? Olha esse javali, mano. Que isso? Kidinho maldito, cara. Cogumelo? Será que é bom, mano? Servo? Mas eu vou ter que botar ele atrás, né? Pode ser bom. O problema é que o cara do Java eu não vou matar. Tá, servo, leva 3. É excelente. Agora eu confesso botar alguma coisa. Fazer uma lista de anime de assistir de novo, porque eu perdi a anterior e mando pra você. Tá bom, mimi. Fala, macaco véio. Suave, querido. Você quer aquecimento, Ramão? Cyberpunk? Eu tenho que assistir o Cyberpunk, mas só tem na Netflix, né, cara? Meu amigo, eu gosto desse anime que você mostrou, o Rorimia. Ah, acho que gente nova... Gente jovem eu acho que gosta desse anime, mano. Agora quando é um velho aguarda igual eu, filhão. Um puta velho aguarda igual eu, mano. Que isso? Que cocão! Que isso, mami? Ah, mano. Os caras me sobrepujaram, mania. Não consegui comprar uma macaco, né, velho? Melão, não. Se eu sobreviver a um turno, né? Pô, só beber 3 hard aqui, mané. Pô, só porque eu tava conversando de anime aqui, os caras não perdoam, né, velho? Ah, começa de anime aí, vai, batatão. Another anime de Among Us. Não literalmente. Another anime de Among Us? Bela propaganda que você vê, mano. Estabiliza, mamão. Fui até 15 mais pequenininho. A minha esposa fica falando tuturu de tanto que ela gostou. Tuturu... Ah, não. Eu separava. Eu separava, chat. Imagina, a sua esposa faz tuturu. Tá maluco. O anime Euforia? Qual é, mano? Eu assisti Euforia. É muito bom Euforia, na sério, pô. Dá um judo aqui. Então, tem pica-pau, né? Nossa, tem um bebê com pica-pau. Ah, mas tem um bebê de escorpião. É melhor melão aqui mesmo. Eu tinha que fazer esse malarco com o level 2, mas eu vou focar no melão. Beleza. Então, esse T-Rex level 2 demorou pra sair. Por isso que eu fui sobrepujado, mano. Euforia é bom ver lá. Mas é anime ou você tá falando da série Euforia da HBO? Eu assisti, pô. As duas temporadas é bom. A primeira é melhor, né? A segunda é muito forçada, mano. Qual série que você mais gostou? Cara, é Breaking Bad, eu acho. E... Doctor House. Eu assisti duas vezes Doctor House, mano. E tem mais de oito temporadas. Tem oito temporadas, eu acho. Ah, esse que acontece que vai na frente dói. Que só tá em rardão, mania. Salve, salve, rapaziada do canal de VOD. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá um like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.